Bom dia os meninos Temos aqui na propriedade do vizinho Fazendo um serviço aqui Começamos um monte Aí ó O que nós achamos aqui 40 anos de Rondônia Esse passarinho aqui Chama Urutau Em 40 anos eu nunca vi em Rondônia E ele está aqui Ontem Era 7 horas Nós chegamos aqui Arranquei uma cerca, mudamos o palanque de lugar Esse palanque foi removido E ele junto Já está com 24 horas Que eu vi ele aí nessa posição Ele é muito Olha ó Esse passarinho Chama Urutau Dizendo ele que ele está disfarçado aqui Para ninguém achar ele Então os outros veem de longe Acho que é o toco da cerca Mas ele é idêntico E ele só descansa assim 24 horas descansando Aí a natureza É uma coisa que Olha aí Primeira vez que eu vi isso aqui Só vi em desenho Folhinha Em Rondônia é o primeiro Não conhecia Um abraço para vocês